A reunida transporta seus passageiros com segurança e respeito, você pra ela é especial É carro novo, é conforto pra você, a população merece esforço empresarial Os diretores não param de inovar, é as 24 horas pensando no seu bem-estar Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida A reunida está cada vez mais forte, é a empresa de transporte que acompanha a evolução Não é preciso andar com dinheiro no bolso, tem boleta eletrônica, é só passar o cartão É uma empresa de primeiro mundo, circulando a capital de cabelo ao brotão Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida A reunida transporta seus passageiros com segurança e respeito, você pra ela é especial É carro novo, é conforto pra você, a população merece esforço empresarial Os diretores não param de inovar, é as 24 horas pensando no seu bem-estar Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida A reunida está cada vez mais forte, é a empresa de transporte que acompanha a evolução Não é preciso andar com dinheiro no bolso, tem boleta eletrônica, é só passar o cartão É uma empresa de primeiro mundo, circulando a capital de cabelo ao brotão Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida Com a reunida, com a reunida, os pessoenses sempre estão felizes da vida